Música Eu conheci o CAI por um folheto que eu recebi quando eu estava no terceiro ano, ano passado e eu me interessei pelo projeto e descobri como que era e eu vim fazer a inscrição para a prova. Consegui entrar depois do processo seletivo e fui conhecendo os projetos que tinha no cursinho. Para ingressar no cursinho, todo ano a gente tem o processo seletivo no começo do ano, às vezes no meio, depende de como foi o andamento. E para entrar no cursinho não é nada cabuloso. Você tem uma prova de conhecimentos gerais, a gente faz também uma entrevista com os alunos para ver o perfil do aluno, se a pessoa está realmente interessada. Eu me interessei porque era um projeto que tinha esse intuito de ajudar pessoas que não tinham muita condição para poder pagar um cursinho em particular. E o que mais me chamou a atenção no começo foi que alunos das faculdades aqui de Itajubá, a medicina e da Unifei, são os nossos professores e monitores. E isso aproxima mais esses professores da gente, porque a gente sabe que alguns anos atrás eles estavam passando pelo mesmo que a gente. A gente, mais do que aprender a lecionar técnicas de didática, a gente entende o ser humano, a gente conhece vidas, a gente vive com eles essa situação de vestibular e vê eles passando, não tem sentimento, não tem pagamento, não tem dinheiro que pague isso. Eu gosto muito de estar aqui, de verdade. E eu sempre comento com meus professores que eu gosto tanto dessa iniciativa, que é um dos meus sonhos também, além de entrar na minha engenharia elétrica, como poder ajudar como voluntário aqui nos próximos anos. O que eu mais quero é ver os alunos aqui do CAI, não somente como universitários, mas como pessoas que a gente formou e que tiveram a sua vida mudada por essa instituição que a gente gosta e pronto. Obrigado.